E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e eu queria fazer um vídeo mostrando um pouquinho das ruas do bairro aqui onde eu moro no Canadá em Hamilton eu acho que é sempre muito interessante para vocês verem um pouquinho das coisas diferentes que tem aqui no Canadá e um bairro simples residencial seria algo interessante na minha opinião para vocês verem e notem que é 8h20 da noite já e tem sol, a gente está perto do solstício de verão que é o dia mais longo do ano e por causa disso o sol está ficando até 9, às vezes 9 e pouco da noite iluminando a cidade então é bem interessante, algo bem diferente e eu acho que, eu não sei, eu não estava acostumado a viver em um lugar assim é bem estranho porque no inverno os dias são super curtos, amanhece 7 e meia, 8 horas da manhã e anoitece 4 e meia, 5 horas da tarde e agora no verão os dias estão super longos, é super legal aqui a gente tem as estações super bem definidas e dá para notar que o povo é super acostumado a fazer tudo na rua durante, nossa passou um esquilo aqui, pena que não deu para vocês verem, que pena mas enfim, é interessante que o pessoal aqui é super acostumado a sair muito no verão e no inverno fica todo mundo em casa eu na verdade nunca passeei por aqui onde eu estou indo, vamos ver como é que é essa rua aqui na que eu estou, nossa olha o jeito que eu falei, mas enfim, essa rua na qual eu estou agora é uma rua onde eu já morei e que ela é bem legal, ela é uma rua bem agradável a avenida que está à nossa direita, paralela à nossa direita, ela está em reforma então vocês viram que tem muita parte fechada, opa entramos num trecho sem saída, deixa eu dar a volta aqui esse tipo de trecho de rua até que é bem comum aqui no Canadá, uns pedaços assim sem saída é, deu para fazer a volta direitinho então eu vou pegar mais um trecho aqui de rua residencial e mostrar para vocês ia ser bem legal se a gente conseguisse filmar um esquilo tem muito esquilo aqui, tem muito bicho diferente, aqui a gente vê muito bicho e muito bicho diferente, pássaros diferentes, tem uns pássaros que parece aqueles bichos bravos do Angry Birds, aqueles vermelhos, tem muito esquilo, tem um esquilinho que eles chamam de Chipmunk que é tipo do filme dos esquilos mesmo, olha o esquilo, olha o esquilo não sei se deu para vocês verem o esquilo, mas ele subiu no poste, vamos ver se eu encontro mais algum outro aqui por perto tomara que tenha filmado isso, é bem legal, os esquilinhos eles são muito bonitinhos e o pessoal disse que eles vão ficando super gordos logo antes deles hibernarem, é bem engraçado vocês devem estar notando pelo vídeo que tem muito pássaro, os pássaros aqui são lindos as ruas nas quais eu estou dirigindo agora, elas tem muitas trincas, mas elas são ruas residenciais muito pouco usadas as trincas são mais em função da diferença imensa de temperatura ao longo do ano, desde menos 40, menos 30, até mais 30, mais 40 muito mais em função disso do que falta de manutenção e caminhão na rua, essas coisas, não tem caminhão aqui em rua comercial desculpa, residencial, a gente vê nas avenidas para acesso comercial e tal, mas é bem incomum, tem muito menos do que tem no Brasil mas aqui a gente sempre respeita a sinalização, como deveria ser né então tem o pare aqui para mim, eu paro, se não tem, não precisa parar, que não vai vir um louco e passar reto e bater no teu carro isso aqui é muito raro de acontecer aqui, então vamos lá, poxa, eu queria tanto filmar um esquilo para vocês, mas deixa, eu vou dar mais uma volta por aqui vou virar na rua do Monarch aqui, Monarch Road, na verdade chama Monarch, toda vez que eu vejo ela eu lembro do Monarch enfim, vamos lá, tem gente passeando com cachorro na rua, aqui é super comum as pessoas terem cachorro em casa ou gato, muito comum tem duas pessoas ali, um com certeza é estrangeiro, provavelmente indiano, por causa da barba e do, não sei como é que chama esse barato que tem na cabeça você lembra? turbante, essa peca me disse, turbante, tem muito, é muito estudante internacional que vem da Índia, a minoria fica por aqui, a maioria vai embora é, mas tem muito, muita gente do Oriente Médio, eles usam turbante, é diferente, bom, deixa eu entrar aqui numa avenida que eu já filmei muito notem, está tudo claro ainda, e é 8h22 agora da noite, muito legal vamos lá, eu fazia esse trecho aqui que vocês estão vendo a pé às vezes, agora que eu estou de carro eu não saio muito a pé para a rua, eu vou a pé para a faculdade só deixa eu parar no semáforo, ia ser tão legal que vocês vissem o esquilo, tomara que tenha filmado do meu lado tem um Jetta super antigo, o Jetta é o Golf Sedan, e aí tem um Jetta tipo dos anos 90 do Golf é bem interessante, tem carros antigos aqui que chamam muito a atenção, porque são carros muito bons que a gente nunca vê no Brasil, e aqui tem, eu acho isso bem interessante o cara vai passar, estão vendo que é diferente o carro? acho que dá para vocês verem, né? é bem legal, é bem legal e eu estou indo agora para uma festa, estou indo eu e a Sapeca para uma festa de... na verdade a gente não conhece o pessoal que está organizando a festa, mas uma amiga minha é amiga dos donos da festa e ela nos convidou para ir para lá, é tipo um chá de sei lá o que, aqueles que tem antes de casamento eu não sei o nome das coisas, como é que chama? chá bar? chá bar, isso, é tipo um chá bar, e aí a gente vai lá, dá uma força para o noivo e para a noiva os que vão se casar, e eu não sei muito bem como funciona, olha só o caminhãozinho foi só eu falar que não tem muito aqui que aparece um na frente vamos ver os carros, vamos ver se aparece alguma coisa legal, Toyota velho, acho que é um Camry eita nós, vamos filmar mais um pouquinho só do vídeo, eu quero só passar pelo viaduto que tem uma estrada embaixo e tem um Camaro vermelho do nosso lado esquerdo na pista oposta, vocês devem estar vendo, é bem legal e o cara tem uma placa personalizada, dá para ter placa personalizada aqui, a placa personalizada dele é SS Baby que é o Camaro, que eles chamam de SS, que é a versão super esportiva, muito legal, muito legal uuuuh, quase teve acidente, bem na... ai caraca é, os caras quase bateram, que isso meu, a galera na América do Norte é muito ruim dirigindo no Canadá até que passa nos Estados Unidos eu estava passeando com o Chris Art e um carro bateu na nossa frente, tipo um carro bateu na traseira do outro cara, os caras andando bem devagar um não viu que o outro parou, foi lá pumba na traseira bem do do jeito que não é para fazer na rua, mas que pode fazer em casa e... tomei uma olhada torta da Sapeca com uma risada igualmente Sapeca uhuhu, teremos problemas mais tarde em casa hoje ou não, tá, vamos lá tô quase chegando no viaduto que eu falei, ó, tem um carro da hora na nossa frente opa, hum, que mais que mais, ah pessoal eu acho que é isso acho que já ficou um vídeo longo o suficiente, mais longo do que o comum para o segundo canal não só esperar passar pelo viaduto lá que depois tem as concessionárias ah, falando em concessionária é algo interessante daqui a Fiat, ela acabou de chegar aqui não tinha Fiat antes e o único carro que a Fiat vende aqui é o Cinquecento, que eles chamam de Five Hundred que é um carro nada a ver que a gente mal vê no Brasil, né, um carro caro aqui custa 14 mil dólares novo e vocês vão ver a gente vai passar pela Fiat ó, tem um carro velho muito estiloso que eu passei agora muito estiloso então temos aqui uma Chevrolet que a Chevrolet vende carros da Buick da GMC da Cadillac da, que mais isso tudo tá dentro do grupo GM, né e da Pontiac que mais aí a gente tem mais concessionárias por aqui do nosso lado direito vai chegar daqui a pouco a concessionária da Jeep aí tem a Fiat e aí tem a Dodge enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui pessoal, espero que vocês tenham gostado vocês podem ver um monte de Jeep aqui do lado e aí vai ter alguns Cinquecento e depois dos Cinquecento tem um Dodge Challenger, tem um Charger tem outros Dodge enfim pessoal bastante pelo vídeo de hoje já espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de dar um gostei um favorito caso vocês tenham gostado e muito obrigado a todos que assistiram e é isso aí pessoal valeu, falou! e aí